Manda, 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 manda o amor pra você, manda, manda o seu salão Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Vem mais a cada uma, Senhor, desape o meu sorriso Amém. Amém. Amém.